Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Yes No Code, aqui é Caio Calderari. No vídeo de hoje eu vou te ensinar um tutorialzinho de CRUD. CRUD, para você que não sabe, é a habilidade de poder criar, editar, atualizar e deletar componentes aqui no Bubble, tá? Então, deixa até escrever aqui para você entender melhor do que eu estou falando. Vai ficar muito mais claro, você vai entender direitinho. Deixa eu trocar aqui o estilo do meu texto para você poder ver melhor. Bom, então CRUD basicamente é uma sigla que significa isso aqui, ó. CREATE, o C de CREATE, o R de READ, né? Então, CREATE aqui, traduzindo para o português, criar. CREATE, o READ seria LER, o U de UPDATE, atualizar. E o D de DELETE, DELETAR, tá? Então, basicamente, a função de CRUD, né? O CRUD que a gente chama, são essas funções aqui. CRIAR, LER, ATUALIZAR e DELETAR. Que é basicamente o que quase toda aplicação dinâmica aí que tem usuários, quase todo sistema, vai ter o famoso CRUD, né? Então, o seu usuário vai poder criar dados, ler dados, atualizar dados e apagar dados. E como que a gente faz no Bubble para a gente ter todos esses recursos aqui? Então, agora eu vou ensinar para você como que a gente faz, beleza? Se ficar muito grande aqui, eu vou quebrar esse tutorial em dois. Então, vamos tentar começar aqui pelo CREATE, CRIAR, e pelo READ, de LER. Se ficar muito grande, a gente faz no próximo vídeo a parte de atualização e exclusão, deleção aqui, delete, né, do Bubble, beleza? Então, vamos lá. CREATE. Então, primeiro, a gente precisa pensar qual é o dado que o seu usuário precisa criar dentro da sua aplicação e que você quer dar para ele a permissão de inserir, né, no seu aplicativo, no seu site. Então, primeiro, você vai ter que fazer, logicamente, um plano de estruturação do seu banco de dados para você pensar aí quais são todos os tipos de dados e informações que você vai permitir que o seu usuário inclua dentro do seu projeto, tá? Feito isso, né, você vai entrar aqui no Bubble e você vai começar a criar o seu banco de dados para receber essas informações. Então, a gente tem que sempre pensar nos seguintes conceitos. Aqui, essa parte é o editor visual, é o front-end da parada. E aqui, na parte de data, é onde tem todos os dados. Deixa eu apagar isso aqui, beleza. Aqui é onde a gente tem todos os dados, né, as informações que a gente vai armazenar dessa aplicação. E você pode fazer com que o seu usuário coloque informações dentro desse banco de dados. Então, existe abordagem, existem várias abordagens aí. Eu acho que cada um tem uma forma de trabalhar, que tem mais preferência para um jeito ou outro. Você pode começar estruturando todo o seu banco de dados, definindo todas as collections aqui, todos os itens do seu banco de dados, e depois vir fazer a parte do front-end, conectar o front com o back-end, tá? Ou você pode fazer o front-end primeiro e depois ir montando a parte de dados. Aí vai de como você prefira trabalhar. Vamos começar aqui... Ah, eu nem sei se eu vou seguir uma ordem exata, porque a gente está fazendo um tutorial. O importante é você entender. Mas vamos ver como é que a gente vai fazendo aqui. E provavelmente eu vou passando de uma parte para a outra. Também pode ser uma abordagem que você pode utilizar, tá? Vamos pensar aqui num exemplo onde a gente pode cadastrar produtos, tá? Então, eu tenho aqui, por padrão, um item aqui, uma coleção dentro do meu banco de dados. Coleção ou entidade, como você preferir chamar. De usuário, que essa daqui já é por padrão, você não pode apagar. Eu já expliquei no tutorial de curso de introdução completo aqui no canal. Se você não assistiu, recomendo você assistir que você vai entender mais sobre isso. Mas para quem já está acostumado, esse aqui é o item de banco de dados, né? Sobre de usuário, né? De usuário que você não pode apagar e que já vem por padrão. Então, a gente vai criar um item novo aqui. Vamos supor que a nossa aplicação que a gente está criando serve para cadastrar produtos, tá? E você quer que o seu usuário cadastre esses produtos e administre esses produtos. Então, a gente vai criar um novo item aqui do banco de dados chamado produtos. E dentro desse item, quais são as propriedades desse item produtos? Por padrão, a gente tem a pessoa que criou, vai ser guardado no banco de dados, quem foi o criador, né? O creator. Data de modificação, data de criação e a slug, que é um... Slug que é um... Um identificador único desse produto, tá? Mas aí que a gente pode criar novos campos aqui. Então, a gente pode falar qual que é o nome do produto, se é do tipo texto e se ele é... O produto vai ter mais de um nome ou vai ter um nome só. Sempre que tiver um item que tem múltiplas entradas, né? Múltiplos valores, você pode marcar isso aqui como lista. Se não for um item que tem múltiplos valores, por exemplo, o produto tem mais de um nome? Não, né? Tem um nome só. Então, você não precisa marcar essa caixinha aqui, tá? Beleza. Aí, por exemplo, esse produto pode ter várias categorias. Então, você vai criar um item categorias, pode marcar aquele... Aquela opção da caixinha aqui, que ele vai ter várias categorias. Então, vai ser uma lista de categorias. Por exemplo, se a gente fosse colocar, a gente poderia marcar aqui, tá? Não tem problema, vou criar aqui só pra... Pra você entender melhor. Então, a gente pensa aqui, ó. O que o produto tem de informação sobre ele, né? Então, logicamente, um nome pra gente identificar qual produto. Pode ter uma categoria. Pode ter uma foto ou imagem, como você preferir chamar. Aqui, o tipo é imagem. Então, vai ser uma foto mesmo. Vai ter várias fotos? Pode ter várias fotos ou pode ter uma foto só. Pode ter várias fotos. Então, tá. Crio aqui, foto. O que mais que a gente pode colocar? O preço, claro. Preço. O preço pode ser um valor de número ou de texto. Se for somar, é importante que seja número. Então, vou colocar o número. Não tem mais de um preço. Um preço só. Então, beleza. Então, eu tenho agora nome, foto, preço, categoria. Vou colocar aqui uma descrição. Descrição do meu produto. E vai ser um texto. Beleza. Uma descrição única. E aí vai. Você vai podendo colocar o que você achar que faz sentido pro item que você tá criando aqui no seu banco de dados, tá? E mais itens aqui também. Até você ter tudo que a sua aplicação precisa. Você pode relacionar um item com o outro. E aí vai ficando do jeito que a sua aplicação precisa ser. Isso aqui daria uma aula à parte, né? Inclusive, tem lá no curso de introdução, tem uma aula de banco de dados. E tem a aula solta também. É só procurar aqui no canal que eu falo mais sobre essa parte de banco de dados. Vai ser interessante você assistir também se você ainda não assistiu ou se você não tá entendendo muito bem. Beleza. Então, aqui o que a gente fez? A gente criou uma categoria, um item, uma collection aqui de produtos. E criou todas as propriedades que esse produto tem. Então, ele vai ter nome, preço, foto, descrição, categorias. Tá? Então, com essa estrutura aqui de banco de dados, a gente possibilita agora a inclusão de dados aqui dentro, né? E aí, quando a gente vem aqui em AppData, ele mostra pra mim esse banco de dados aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse uma planilha do Excel. Categorias, descrição, foto, nome, preço, data, tudo mais. Então, aqui tá vazio. Eu não tenho nenhum produto cadastrado, né? Quando eu der a possibilidade do meu usuário cadastrar produtos, ele vai ver aqui dentro os produtos que estão cadastrados, né? Quer dizer, você vai ver, né? Não o usuário. Você vai ver os dados que estão cadastrados aqui, tá? Beleza. Então, feito o banco de dados, como que eu faço o primeiro item que é criar itens no banco de dados? Antes de mostrar isso, eu vou mostrar pra você uma coisa que você, como dono da aplicação e pessoa que tá mexendo aqui no Bubble, pode fazer. Você mesmo consegue incluir itens aqui no banco de dados pra teste, tá? Você pode fazer isso clicando nesse botão aqui, ó. New Entry, nova entrada. Ele vai abrir essa pagininha aqui, esse modal, e vai falar pra você, vai mostrar todas as opções que você tem. Então, por exemplo, categorias, você pode colocar um nome aqui, nome do produto. Produto, ó. Produto, teste. Descrição. Este é um produto teste. Preço. Sem. Slug. Um, dois, três, 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 três. Foto. Posso subir uma foto, tal. E aí eu crio aqui, ó. Isso aqui vai fazer com que você tenha um item cadastrado aqui, ó. Então, essa linha agora é um produto que você cadastrou. Você cadastrou pelo back-end aqui, tá? Só que qual que é a ideia? Que o seu usuário cadastre esse dado, né? Ou até você mesmo pode cadastrar, mas pelo front-end da aplicação, tá? Mas, pra testar, tô te mostrando que dá pra fazer isso daqui por aqui, tá? Só pra você saber que tem essa opção, você pode editar. Inclusive, qualquer item do banco de dados cadastrado por qualquer pessoa, né? Você tem acesso de visualizar, fazer alguma alteração na mão, se você precisar fazer, tá? Então, você consegue fazer a gestão do dado aqui, todo no back-end, se você precisar, como se fosse uma planilha de Excel mesmo, tá? Mas, o que a gente quer que aconteça é que a gente inclua, né? A gente faça o CRUD aqui, o C de create, pelo front-end, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Então, beleza. Primeiro, imagina que isso aqui é uma página que o seu usuário entrou e que é uma página pra pessoa cadastrar produto, tá? Então, vamos fazer um layout meio rapidinho aqui, ó. Cadastrar produto. Eu vou fazer bem tosco aqui mesmo, porque o intuito não é a gente se preocupar com estética aqui, mas é te mostrar como funciona, tá? Mas você vai fazer bonitinho, hein? Olha lá, hein? Fazer um negócio bem feito. Aqui é só o tutorial. Então, imagina que aqui essa página é a página de cadastrar produtos, tá? Então, aqui tem o título da página. O que a gente precisa pra fazer cadastro de informações? Sempre a gente vai trabalhar com input forms aqui, né? Então, são os formulários que a gente vai montar, que é o formulário de cadastro de produto. Então, sempre que você for criar um dado, né? Incluir um dado no banco de dados, vai ser por meio desses itens aqui de input, tá? Então, no vídeo que eu fiz de introdução ao Bubble, eu explico cada um desses componentes separadamente, mas vou passar rapidinho pra você entender aqui, ó. O input é a inclusão de texto, né? De texto ou valores numéricos, o que você quiser, mas é um campo único de uma informação. O multiline, geralmente, é pra textos maiores, aquele onde você digita mensagem, ele tem uma caixa por natureza maior. Esse aqui são dados mais curtos. Checkbox, pra você marcar opções, né? Ah, é verdadeiro ou não é? Ou eu quero selecionar essa opção. O dropdown, que é aquela caixinha que aparece várias opções pra você selecionar. Tem o search box também, que é pra fazer busca de alguma informação dinâmica. Às vezes, não faz tanto sentido no formulário, ou pode fazer, dependendo da aplicação. O radio button. A diferença entre o checkbox e o radio button é que, geralmente, o radio só permite que você selecione uma opção entre todas e o checkbox seleciona mais de uma. O slider, né? Pra você selecionar um range de um valor. O date picker, o time picker, pra você selecionar datas e horários. O picture uploader, pra você subir uma imagem. Então, você deixa com que o seu usuário coloque uma imagem. Por exemplo, nesse produto, a gente tem a opção da pessoa subir uma foto, né? Desse produto. Então, a gente vai usar o picture uploader pra fazer isso. E o file uploader é a mesma coisa que o picture uploader, com a diferença que ele permite que você coloque, além de imagens, outros tipos de arquivos também. Então, basicamente, você sempre vai trabalhar na parte de inclusão de dados com esses itens aqui de formulário. Então, pra gente começar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cadastrar um novo produto, né? Então, a gente tem que olhar aqui, no banco de dados, quais são os itens que a gente quer fazer o cadastro. Então, a gente tem nome, a gente tem descrição, foto, preço, tá? Então, esse input aqui, eu vou nomear ele aqui como produto, nome, produto, vai. Nome, produto, input. Aí, você pode dar o nome que você preferir, mas eu gosto de deixar um nome que me dê uma informação do que é o dado e de que tipo de elemento é esse aqui, né? Então, ele é o dado, nome do produto e o elemento é input. Pode ser o contrário também, input, nome do produto, como você preferir trabalhar. Beleza, então esse aqui vai ser o nome, produto, input. Ele começa assim, vazio, tá? Daí, depois, eu tenho o preço, né? Então, o preço, eu posso colocar um outro desse daqui também. Posso colocar aqui, preço, produto, input. Aí, aqui, ó, nessa opção content format, eu tenho vários tipos de opções aqui que eu posso escolher. Então, é importante você também fazer com que o tipo do campo bata com a informação que você vai colocar, tá? Então, aqui no nome é texto mesmo, aqui já seria um item inteiro, né? Um integer, aqui. Seria um número inteiro. E aí, eu tenho mais opções aqui, depois você dá uma explorada, tem como você colocar máscara no campo, colocar permissões, filtros, um monte de coisa, assim, pra deixar o seu formulário melhor. Mas eu não vou entrar tanto em detalhe, assim, nesse tutorial, porque senão a gente não vai terminar nunca, né? E aí, beleza. Então, aqui, ó, outra coisa que é legal se fazer, que eu acabei não fazendo, porque eu tô explicando aqui com você, e acaba passando. Mas eu vou já dar essa dica aqui, que é o seguinte, você colocar um textinho dizendo o que que é esse campo. Então, aqui, nome do produto. É pra pessoa saber, né? O que que é esse campo aqui. Nome do produto, preço, é... Ou pode ser só nome também, tá? Já tô falando que eu tô cadastrando um produto, né? E aqui, ó, type here, eu posso trocar esse texto por adicione... Adicione... O nome. É... Adicione o preço. Aí você pode... Colocar o placeholder, que a gente chama disso daqui, é um texto que dá uma dica do que a pessoa tem que preencher de informação aqui. Vamos dar um preview pra você ver como é que tá ficando, tá? Tá carregando aqui. Opa! Quebrou tudo aqui. A gente já arruma. Porque eu não fiz nenhum grupo aqui pra segurar esses componentes. Mas tá funcionando, ó. Tem o input aqui, adicionar nome, adicionar preço. É... Aqui é a questão de layout, tá? Eu vou fazer um grupo aqui em volta pra segurar esses caras e vou colocar eles pra dentro do grupo aqui rapidinho. E aí o nosso layout para de quebrar e vou marcar aqui pra ele ficar fixo. Vamos arrumar ele aqui. Vamos ver se resolve. Beleza. E aí aqui, esse estilo aqui de input também você pode modificar como que é o estilo dele, né? Como que ele se parece. Tem uma aula também que eu falo sobre estilização de componentes. Você pode assistir. E lá eu explico mais detalhes sobre isso, tá? É só procurar aqui no canal. Beleza. Então eu já coloquei o campo de nome e de preço, tá? E aí eu vou colocando os outros campos, né? Então eu tenho aqui nome, preço, foto, descrição e categorias. Categorias eu não vou colocar não, tá, galera? Só coloquei aquela hora pra vocês verem. Então deixa eu pensar aqui. Nome, preço, a foto. A gente pode colocar um picture uploader aqui. E a gente pode colocar o multiline input aqui pra descrição, tá? Então a gente vai colocando ele aqui. Vamos copiar essa label aqui. A gente coloca aqui descrição. Importante na hora que você fizesse fazer bonitinho aqui, a gente tá fazendo bem simples, né? Então aqui, foto. Aqui a gente coloca foto. Beleza. E aqui descrição. Aqui eu posso colocar clique para adicionar uma foto. E beleza. Aí o que falta aqui agora, o mais importante, é um botão pra que a gente envie este formulário, tá? Deixa eu escolher um outro estilo aqui. Cadastrar produto. Beleza. Agora aqui, botão cadastrar produto, vou renomear. Aqui é foto, produto, uploader. e aqui descrição, produto, multiline input. Sempre renomeia porque vai facilitar a tua vida na hora de identificar depois esses componentes, tá? Então basicamente aqui agora eu tenho um formulário de cadastro de produtos. E eu tenho aqui todas as informações devidamente configuradas nos inputs, né? Aqui, deixa eu colocar aqui, adicione uma descrição. E beleza. Então cada um desses componentes aqui está devidamente configurado e identificado. Aqui eu tenho um botão. Então esse botão aqui que vai fazer a mágica acontecer, né? Que vai fazer com que quando alguém digite alguma informação aqui, essa informação que está aqui nesse formulário entre aqui dentro da minha tabela de banco de dados, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui de forma manual, a gente criou um formulário assim com esses mesmos campos, tirando categorias que eu não coloquei, para que a pessoa que está no front-end da sua aplicação possa fazer esse cadastro. Então se a gente der um preview aqui, quando a pessoa entrar na sua página, ela vai ver esse formulário aqui de cadastro, né? Então aqui ela vai poder colocar produto, preço, vai poder subir uma imagem, colocar uma descrição e fazer o cadastro do produto. Logicamente que se eu tento clicar aqui nada acontece agora. Por quê? Porque eu ainda não configurei, tá? Então a gente vai fazer essa configuração agora. Vamos lá. Então como é que a gente faz a configuração para criar esse dado aqui? Então a gente clica no botão que está aqui perto do formulário e a gente clica aqui em Start Edit Workflow, tá? Ele vai falar que tem uma condição que quando alguém clicar no botão cadastrar produto, ele vai fazer alguma coisa e aqui a gente vai definir o que é que vai acontecer. Se você não está entendendo nada, a gente tem um tutorial aqui também de workflows, tem o curso completo de introdução, só vir aqui no canal, na página inicial do canal YesNoCode e procurar esse curso de bubble completo para você entender mais detalhes de workflows, tá? Então beleza, a gente vai clicar aqui e vai criar um novo workflow que é o seguinte, ó. A gente tem várias opçõezinhas aqui, né? Essa opção de data é onde a gente tem o CRUD. então se a gente notar aqui, ó, a gente tem create a new thing. Isso aqui é criar um novo item. Aqui é fazer uma modificação em um item, aqui é fazer uma modificação em uma lista de itens, aqui é deletar um item, deletar uma lista de itens, copiar uma lista de itens, ver qual que é, definir o mais log para o item, baixar os dados como CSV, subir dados como CSV, deletar um arquivo que foi enviado e aqui tem como instalar plugins também para ter mais ações. Mas, basicamente, se você for notar, o nosso CRUD está aqui, ó. Criar, né? Modificar, que é o update. O visualizar, ele não fica aqui, mas, basicamente, só não tem a parte de visualização aqui, tá? Então ele tem a parte de criação, de atualização, o update e de exclusão, que é o deletar. E para coisas únicas e para listas também e algumas opções aqui a mais. Mas, basicamente, o nosso CRUD está aqui tirando a parte de visualização que fica em outra parte, né? Vai ficar lá na parte do front-end mesmo. Então, para o nosso exemplo aqui que a gente está fazendo o cadastro do produto, recapitulando, a gente fez com que quando esse botão cadastrar produto que está lá no nosso formulário seja clicado, em data, aqui, né? Dados, a gente vai criar uma nova coisa, né? Eles chamam de coisa porque pode ser qualquer coisa, eles não sabem o que exatamente você está criando, então acho que foi uma forma deles darem um nome genérico para não ter nenhum problema de rotular essa coisa que você está criando. Mas é o produto aqui que a gente está criando, né? Então, criar um novo produto e aí a gente define aqui, ó, qual é o banco de dados que eu vou associar a esse dado que vai chegar quando clicar naquele botão. A gente vai associar ao banco de dados produtos que a gente criou aqui no começo do vídeo, tá? E aí, dentro de produtos, o que exatamente a gente vai guardar dentro desse banco de dados? Então, aqui eu tenho uma opção de definir quais são os campos que eu vou guardar. e aqui ele vai me trazer uma lista de todos os campos que eu tenho dentro desse banco de dados de produtos que é categorias, descrição, foto, nome e preço que é, ó, basicamente essa estrutura que a gente criou aqui, tá? Então, ele está lendo isso daqui e está passando para a gente aqui na aba de workflows. Então, ele está trazendo todos esses itens aqui. E aí, um por um, eu vou definindo, por exemplo, que o nome é o banco de dados dentro do banco de dados produto aqui na coleção de produtos tem o item nome e ele vai ser qual o valor quando eu guardar lá dentro. E aí, aqui eu tenho que fazer uma associação de qual o valor e o valor onde que ele está? Ele está lá nesse campo aqui, ó, que a gente colocou na página que a pessoa digitou algum texto aqui. Então, aqui, ó, ele tem, ó, nome, produto, input. Por isso que eu falei que fica fácil de identificar depois, ó, porque agora eu consigo ver quais são os campos que eu tenho no meu formulário. Então, o campo de nome vai ser associado a esse dado que a pessoa está colocando lá no front-end no formulário. Então, nome, produto, input. E aqui é o valor daquele campo, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu falei, quando eu clicar nesse botão cadastrar produto, eu quero que crie um novo dado dentro do produtos e adicione no campo nome o valor nome, produto, input, que foi o que a pessoa digitou. Então, nada mais que eu estou fazendo é, quando a pessoa clicar aqui, ele vai pegar esse dado que tiver preenchido aqui e vai salvar aqui dentro desse item no banco de dados que vai aparecer nessa tabela, tá? Então, a gente está fazendo a coleta desse dado e guardando no destino que a gente quer dar para ele dentro do banco de dados, tá? E aí, para cada, vou voltar aqui no workflow, para cada um desses itens, a gente tem que fazer a mesma coisa. Inclusive, se você não colocar um dos itens, você não vai estar guardando o dado no banco de dados. E, tudo bem, se você não quiser guardar, por exemplo, a gente não vai guardar nada de categorias. Se você não associar nada aqui, se você só colocar, por exemplo, categorias, adicionar, né? Dependendo do tipo do campo, ele vai mostrar algumas opções diferentes aqui, tá? Se eu não colocar nada, ele não vai guardar nada, ele vai ficar vazio. Então, é sempre importante você fazer a regra aqui de forma completa. Uma dica que eu dou é assim, vou apagar esse cara aqui. Está vendo esse botãozinho aqui, Add All Fields? Se eu já quero colocar todos os campos que tem dentro de produtos de uma vez só, eu clico aqui em Add All Fields e aí ele já vai trazer todos os campos para mim, tá? E aí, por exemplo, categorias eu não quero, eu posso apagar. E aqui, agora, eu vou um a um preenchendo qual é o dado que vai chegar para mim daquele formulário. Então, vamos lá. Começar pelo nome, ó. Nome vai ser o nome do produto input, o valor, beleza? Descrição vai ser descrição do produto, valor. Foto vai adicionar qual? Vai adicionar a foto do produto uploader velho, beleza? Preço vai adicionar o preço produto input velho, beleza? Agora aqui, então, eu já associei todos os campos que eu tenho dentro de produtos no meu banco de dados com os valores que vêm do meu formulário no front-end, beleza? é só isso? Calma aí, quase isso. Em tese, é só isso para que funcione guardar dentro do banco de dados, tá? Quando eu clicar no meu botão, ele vai guardar no banco de dados, porém, não vai ter nenhum tipo de feedback visual para o seu usuário saber se essa ação deu certo. apesar que o Bubble coloca uma barrinha aqui em cima que mostra que carregou, só que às vezes ela vai muito rápido e ninguém fica sabendo que cadastrou. Então, o que a gente pode fazer é fazer um alerta. Aqui, a gente tem um componente de alerta, tá? Pode ser esse componente de alerta e pode ser qualquer outra coisa que você quiser, mas eu vou usar esse porque aqui é muito mais fácil para te mostrar. Então, vou colocar aqui, produto cadastrado, com sucesso. Beleza? Então, a gente vai deixar esse item aqui, ele não nasce visível por padrão, então, quando a gente carrega a nossa aplicação, esse alerta, ele não vai ser visível, tá? Essa é uma característica desse componente. Mas ele está aqui. E aí, quando a gente vier aqui no workflow, o próximo passo que a gente vai fazer é mostrar aqui, em Element Actions, show. Ah não, desculpa, peraí, tem uma opção específica para o alerte aqui, show message, Element Actions, alerta, alert, show message. E aí, ele vai me dar a opção desse alerta aqui, produto cadastrado, com sucesso, tá? Aqui são os padrões já de definição de quanto tempo ele demora para aparecer, quanto tempo ele fica aparecendo e quanto tempo para ele sair da tela. Beleza, outra coisa que eu vou fazer também é resetar o meu campo, os campos de formulário. por quê? Quando você clicar no botão, ele não vai limpar o formulário, vai ficar o mesmo dado lá. Então aí, não é tão interessante se você quiser cadastrar outro produto, você não vai, você vai ter que apagar um por um, né? Então, a gente pode fazer um Element Actions, reset inputs, tá? E aí, a gente reseta, ele reseta automaticamente. E aí, você pode fazer mais passos, pode fazer mais coisas, mas acho que isso aqui seria o básico, assim, tá? E lembra sempre de dar um feedback para o seu usuário, porque é importante para ele saber que a ação aconteceu, né? Senão, a pessoa fica sem saber se deu certo ou não. Beleza, aqui agora, a gente já está pronto para cadastrar um novo produto. Eu vou te mostrar como está o nosso banco de dados agora, a gente só tem esse item aqui, este é um produto teste, e a gente vai cadastrar um novo produto. Então, a gente vai colocar o nome de novo produto, super criativo, o preço a gente vai colocar aqui, R$100, a foto, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar alguma foto aqui, deixa eu pegar aqui, em assets, cadê? eu vou colocar uma imagem aqui, ele vai subir, vai fazer o upload da minha imagem, vai mostrar um preview da minha imagem, e aqui eu vou colocar uma descrição, teste, exemplo, tá? E aí, agora, eu vou clicar em cadastrar produto, vamos ver o que vai acontecer, ele é muito rápido, né? Então, ele já apareceu lá em cima, produto cadastrado com sucesso, por isso que se você não colocar nenhuma informação, às vezes nem dá para ver que foi, e importante é resetar os campos, né? Então, como a gente pode ver aqui, os campos já estão limpos, e logicamente que se fizer sentido, você pode fazer com que depois que fizer o cadastro do produto, vá para uma outra página, tá? Tudo depende aí da sua aplicação, você tem flexibilidade para fazer tudo o que você quiser aqui, né? Então, já te respondendo eventuais dúvidas, sim, dá para fazer várias coisas aqui, mudar isso exatamente da forma como você precisar. Ah, Caio, dá para fazer com que se a pessoa não preencheu o nome aqui do produto, ele não envia, dá, dá para fazer, dá para fazer validações, dá para melhorar, aqui, colocar o R cifrão, colocar vírgula, ponto, dá para customizar tudo isso, tá, galera? mas não vou entrar em tanto detalhe assim porque senão já vai ficar muito longo, a gente já está aqui até com bastante tempo, eu nem sei se eu consigo fazer o read aqui, talvez eu vou quebrar esse vídeo e a gente faz a leitura dos dados no próximo vídeo, mas vamos terminar, então, pelo menos a parte de criação. E aí, será que deu certo? Vamos ver lá? Ó, se a gente ver aqui no banco de dados, tem aqui um item novo, descrição, isso aqui é um teste, nome, novo produto, então, deu certo, está aqui o meu produto, ó, se eu vier aqui na edição, eu consigo ver, ó, todos os dados que eu passei estão chegando aqui, a gente pode ir lá, a gente pode fazer até mais um teste, ó, produto, exemplo, dois, vou colocar um preço aqui qualquer, não vou colocar foto, descrição, vou colocar teste mesmo, beleza, cadastrar produto, ó, produto cadastrado com sucesso, vamos ver aqui no nosso banco de dados, deixa eu só dar uma carregada, beleza, ó, descrição, teste, produto exemplo dois, ou seja, a gente está conseguindo, então, qualquer pessoa que acessar essa página aqui dentro da sua aplicação, vai ser capaz de cadastrar itens no seu banco de dados, seja para produto, seja para qualquer tipo de coisa que você quiser cadastrar dentro da sua aplicação, então, primeiro passo aqui, criar check, vamos dar um check aqui, e a gente vai seguindo aqui os tutoriais para você aprender, então, como fazer a parte de leitura, atualização e exclusão de dados cadastrados no banco de dados, beleza, já te convido aqui, antes de você sair, para você se inscrever no canal, para continuar esse aprendizado de ferramentas no code e bubble também, deixa o like aqui no vídeo agora, se você gostou desse conteúdo, se está aprendendo bastante aí, compartilha também esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, e também naqueles grupos de WhatsApp que você participa, e também, aproveita, que aqui na descrição do vídeo, tem links interessantes para você seguir a gente nas redes sociais do canal, também tem o nosso link do Telegram para você participar, receber as informações e novidades que saem aqui no canal e as no code, e também, aproveita para navegar aqui no nosso canal do YouTube, porque tem bastante vídeo legal, tem vídeo tutorial de Bubble, tem de outras ferramentas também, e vai complementar um pouco esse conhecimento aqui, se você está chegando agora, se você ainda não assistiu os outros vídeos, dá uma pesquisada aqui no canal, que tem bastante vídeo legal, tem cursos completos, tem tutorial para caramba aí para você se informar e saber mais sobre no code sobre Bubble e outras ferramentas no code também, tá? Bom, então, te vejo no próximo vídeo aí para a gente dar sequência e continuar esses tutoriais aqui sobre CRUD, beleza? Valeu, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no code!